Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Sertã está oferecendo 1.600 vagas para curso de qualificação profissional em ensino à distância. As inscrições serão realizadas exclusivamente online no dia 6 de agosto, no horário das 8 às 12, ou enquanto overvaga. Para fazer um dos cursos, a distância é necessário que o candidato tenha uma conta de e-mail, acesso à internet e conhecimentos em informática básica. Cada participante será acompanhado por um orientador que irá ajudar nas atividades e as avaliações durante o curso. Quer mais detalhes sobre os cursos oferecidos, você pode ter na matéria abaixo. E eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.